Fala rapaziada, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como desativar aí a sua conta do facebook só lembrando que um tempo atrás eu postei um vídeo a como excluir a conta do facebook tá então são duas coisas diferentes entre desativar e excluir se você deseja excluir sua conta eu vou estar deixando o vídeo aqui no card onde você vai cair no meu outro vídeo ensinando a como excluir a conta se você quer desativar mesmo fique neste vídeo aqui que eu vou estar ensinando vocês a como desativar ela bom vocês vão entrar aqui nas configurações do seu facebook que é esses três pontinhos aqui em cima clicando aqui nos três pontinhos você vai vir aqui abaixo em configurações e privacidade tá você vai dar um clique nela e ela vai expandir aqui para vocês expandindo você vai vir aqui em configurações como vocês podem ver aqui configurações clicando aqui em configurações é você vai rolar para baixo até você encontrar aqui propriedade e controle da conta você vai dar um clique clicando em propriedade e controle da conta aqui em desativação e exclusão normalmente ela vai ser a segunda você vai dar um clique nela clicando aqui você vai deixar selecionada que a primeira você vai clicar em continuar para desativação da conta clicando aqui ele vai pedir para vocês inserir a senha da sua conta para vocês está aí é desativando ela tá vocês colocam em a senha aqui de vocês colocando a senha você vai clicar aqui em continuar para você está desativando esta conta eu vou entrar aqui vou colocar minha senha após eu colocar minha senha eu volto aqui para vocês para mostrar para vocês que realmente desativa bom pessoal já coloquei aqui a minha senha como vocês viram aqui está pedindo para me confirmar por qual motivo eu estou desativando a minha conta tá aqui você pode escolher qualquer motivo isso é temporário voltar pode ser isto não tem problema que feito isso a gente coloca aqui em continuar clicando aqui pessoal ele vai te levar para esta parte aqui e você rola e aqui para baixo e aquele vai perguntar para você em quantos dias você quer aí reativar a sua conta do facebook aqui você escolhe a um tempo aqui o máximo que eles dão é sete dias você coloca aqui não reativar automaticamente se você não marcar esta opção ele vai estar ativando automaticamente eu vou deixar aqui por um dia apenas para mostrar para vocês e clico aqui em continuar clicando aqui em continuar a gente clica que novamente em desativar a minha conta clicando aqui como vocês podem ver ele vai sair do meu facebook ea minha conta já foi desativada eu espero que tem vocês tenham gostado do vídeo se gostou vai deixando o like inscrevendo se no canal